Então, já descontada a inflação, o crescimento da arrecadação está bem superior até aos índices, próprios índices macroeconômicos. Isso graças às medidas de implementação, de incremento na arrecadação que foram implementadas e que já trouxeram resultado satisfatório para a arrecadação. Além disso, o resultado do primeiro semestre é fortemente marcado por uma atuação bastante dinâmica da administração tributária que está conseguindo realizar grandes valores arrecadados e devidos pelos contribuintes.